Quando eu pesquiso o mercado, eu consigo entender o tamanho do mercado, pelo menos uma prévia, entender se tem ou não tem. Alguém já apresentou uma proposta para o fornecedor baseado na pesquisa que foi feita? Não, porque vocês não sabem nem analisar o mercado, vocês não levaram para o cara. A gente foi para uma fábrica no sul, e a varela, o pessoal sabe, que a gente quer trazer para o full commerce, apresentar uma proposta para comprar 35 milhões de reais dele nos próximos 3 anos, começando com 22 agora, 30 no próximo ano, e 35 no outro ano. Baseado em invento? Não, eu tinha o share dele, e não parei caro, usei Noobmetrics para fazer a pesquisa. E pode falar que é parceira, então não tem problema. Eu usei a Noobmetrics para fazer a pesquisa. A única coisa que eu fiz, deu trabalho, compilei, exportei os dados, fiz uma planilhinha, fiquei somando os dados. Mas mostrei algo diferente para o cara, senão você é só mais um fazendo uma proposta para o cara. Porque vender, fala, ô, me dá a condição que eu vou vender bem, só que todo mundo deve pedir para o teu fornecedor. Quem é indústria, eu falo que aqui, eu sei que lá é, tem mais aqui. O caso de vocês é um pouco, aqui tem também, né? Que é vocês dando desconto para vocês mesmos, né? Mas quando a gente fala de indústria, eu tenho que entender todo o meu plano de marketing, o que eu quero de share, quanto eu quero representar do mercado, qual que é o tamanho desse mercado. Eu tenho uma ideia de valer alguma coisa lá na frente? Porque a não ser que você tenha um negócio lá na frente, talvez você não pense em valer alguma coisa lá na frente. Senão todo mundo realiza o lucro na hora que vem o negócio. Se isso mesmo, você pega 20 milhões, 30 milhões na sua mão no mês de um negócio, tá? Nem no ano, você não vai pegar. Porque isso aí ele cresce, né? Ele se reinjeta. Então, qual que é a minha ideia? É ganhar? Se é o catálogo, é teu mesmo. Aí que você pode gastar dinheiro a rodo nele. É você, bota lá, você com você mesmo, as duas continhas brigando, você escolhe qual que vai ganhar. Só que aí você pode fazer ads. Faz sentido eu fazer ads em catálogo? Cara, o pessoal do ads já saiu, né? Não tem problema. Não faz sentido eu fazer ads em catálogo. Se eu tiver ganhando e ele não vende bem, eu posso fazer. Se eu não tiver ganhando, não faça. O Melly não tem inteligência pra entregar o botão de comprar pra você só porque você tá fazendo ads. Se eu tiver ganhando de você, você vai me dar a venda. Obrigado. Vou ficar muito feliz com isso, né? Então, eu vou conseguir ficar com essa venda. Então, não faça. Se sou só eu no catálogo, faz sentido? Faz, porque você tá posicionando o teu anúncio numa posição relevante. Então, aí faz sentido eu ficar trocando e ficar acelerando, investindo no meu negócio, tá? Então, são aspectos importantes. O que normalmente a gente erra? A gente só baixa preço, né? Preciso ganhar o catálogo, preciso ganhar o catálogo, preciso ganhar o catálogo. Hoje não, porque vocês saíram quatro horas da manhã. Acho que ninguém viu nada hoje. Mas, ontem, ontem foi quinta. Quem entrou ontem, viu os catálogos que tava ganhando e viu se podia ajustar o preço pra subir. Tem alguém? Faça isso amanhã, então. Porque hoje vocês vão chegar tarde, cansado e tal. Pega amanhã cedinho e faz isso. A gente faz essa rotina com frequência. E um dos nossos clientes, a gente foi olhar. Tinha catálogo que ele tinha... Ele tava cento e cinquenta reais mais barato do que o segundo melhor preço. Faz sentido? Não. Aí tinha catálogo que era três reais. Três reais é dinheiro, né? Se não falaram pra vocês, quando crescer a escala é dinheiro pra dedeus. Três sozinho não é, né? Mas um cara que eu tava conversando de um negócio, eles fazem 1.2 bi de venda só em marketplace por ano, tá? Então dá cento e poucos milhões por mês. Ele tava fazendo matemática ensinando o time dele que quando eles perdem zero, um, dá cem mil reais. Pra tentar falar que zero, um, é bom dinheiro. Só que a gente ignora isso, né? E aí a gente vai fazendo besteira. Então reajustem amanhã o catálogo de vocês. E aí vocês dão uns três F5 na tela do anúncio, ele já vai falar. Empatando, perdendo, aí você vai descendo, né? Pum! Aí pra não ficar igual um tonto fazendo valor, entra no anúncio, vê o segundo preço, reajusta perto dele ali, um real mais barato, e vê se você continuou ganhando. Então isso vai fazer a diferença. Isso vai fazer com que um catálogo te dê mais e um catálogo te dê menos. Quem precifica põe uma única margem aqui? Tem alguém aqui? Que se o colaborador põe um negócio diferente, fica bravo com o cara, quer mandar ele embora? Tem que dar 20! Você não botou 20! Se vocês fazerem, você tá errado. Porque tem produto que eu ganho 4,5 de margem de contribuição e tem produto que eu ganho 31 de margem de contribuição. Então não existe. Catálogo é a mesma coisa. A diferença é que é muito preço. Embora não seja só preço, é muito preço. Então quando ele acaba, se você tem dois anúncios, e acontece, tá? A gente tem cliente com isso, às vezes tem um kit fora do catálogo e tem um produto no catálogo. Às vezes o cara vai lá e manda tudo pro fundo pro catálogo e acaba com o estoque dele, e o anúncio que ele é individual acaba o estoque dele. Faz sentido, se o meu estoque tá acabando e eu tenho um anúncio fora do catálogo, não faz sentido eu manter a relevância do anúncio que é individual meu. Que se eu ficar sem vender eu perco muito mais do que se eu catálogo agora que voltar o estoque eu vou mudar o preço e boa. E vou ganhar o jogo. Então a única coisa que tá acontecendo é algo que a gente tá precisando ter mais trabalho. Ser mais inteligente. Perder mais tempo do que o que a gente já pede investindo ali nos canais. Vocês sabiam que mais de 90% das pessoas usam o mesmo preço em todos os marketplaces? E é certo isso? Não. Cada um cobra de um jeito diferente. Mas isso é verdade, tá? Por quê? Porque é fácil. Não é? E aí tem uma máxima que é ganhar dinheiro da trabalho. Falada por um grande amigo meu. Então comecem a mudar os hábitos com o catálogo. Comecem a mudar a relação de vocês com o catálogo. Comecem a acertar a compra de vocês com o catálogo. Porque não tem volta. Não adianta vocês mandarem mensagem pro André, pro Otávio, pro Fernando. Cara, pra ninguém. Não vai mudar, velho. E se mudar, você tem que estar pronto pra fazer outra coisa. Porque se não foi você que criou o catálogo, você vai pra onde se mudar? Você vai pra décima página que teu anúncio tava antes do teu catálogo? Música 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 Música